Música Salve molecotes Beleza, agora estamos aqui para mais um vídeo Mais um vídeo rapaziada Falando sobre o vida de jovem Mano, eu estou aqui para poder responder Uma pergunta que estão me perguntando bastante Um bagulho também E notificar vocês sobre uma coisa que está acontecendo Rapaziada, hoje eu estarei gravando o último episódio de Vida de Jovem em live Ah, e se você não está participando da live Vendo o episódio de live, está rolando agora, beleza? Primeiro link da descrição na StreamCraft, corre lá Eu quero ver todo mundo lá, beleza? Mano, eu quero ver todo mundo, todo mundo, todo mundo mesmo Será de seis e meia da tarde Vai começar a seis e meia, beleza? Mas o Vida de Jovem vai acabar Não, rapaziada Pelo amor de Deus, tirei isso da cabeça Não vai acabar a Vida de Jovem, tá? Eu estou falando que é o último episódio Porque é o último episódio da série A primeira temporada, mano A primeira temporada, o episódio 100 hoje Que vai sair amanhã, se pá Beleza? Então, mano, corre para a live lá que está show Está bacana, está legal, mano Está da hora, está da hora, mano Vai dar trabalho, beleza? Então, mano, primeiro link da descrição Assim que você assistir esse vídeo Já corre para o meu link que está rolando lá E está muito da hora Eu quero ver geral na live lá, hein, mano? Então, é o último episódio da primeira temporada Vou ficar um pouquinho tendo Sem Vida de Jovem Acho que em questão de três, quatro dias Para poder fazer a nova intro Fazer o novo trailer Para poder voltar com Vida de Jovem na segunda temporada Beleza, mano? Que vai ser show, show demais, mano Então, eu vim responder essa pergunta para vocês E convidar vocês para a live da Streetcraf Que está rolando agora, mano Então, corre lá Quero ver todo mundo lá daquele dia Dando apoio, comentando lá Para poder responder Beleza? Quem sabe vocês vão sair até no último vídeo, mano Porque eu estou fazendo uma zoeirinha lá Com o pessoal da Streetcraf Que quem manda emoji, parece Eu vou lá e falo no vídeo Tipo, ah, meu celular está pitando aqui Ah, salve para tal pessoa, tá ligado? Um negócio assim Então, corre lá para vocês poderem receber salve Participar da live Vê o episódio antes de todo mundo, mano E vê os bastidores da gravação também Então, é isso, rapaziada Obrigado pela presença de todos Deixa o like aí, compartilha para a geral E corre para a live, hein? Valeu, falou e fui! Tchau, tchau!